Tudo bem com vocês? Hoje eu estou gravando aqui mais um vídeo de SuperSus aqui pro canal Esse é o segundo vídeo porque aquele outro não deu certo, aquele que eu tentei Deu substituir pelo de Brawl Stars Mas agora eu vou tentar gravar de SuperSus de novo pra vocês não ficarem bravos com os comigos Comigos Comigo Agora bora ver Será que agora vai? Por favor, que agora vai Não, identidades aleatórias Por favor, que dê certo, que dê certo Por favor, por favor Por favor, meu Deus Deixa eu jogar uma partida de SuperSus Eu quero jogar uma partida de SuperSus Por favor Eu quero jogar Me deixar jogar Me deixar jogar Deixa eu mudar o mapa aqui Recomendado Recomendado Seleção Deixa eu jogar Ah, será que foi? Foi, foi, foi Espero que tenha ido Se for, eu vou Se for, eu vou Se for, eu vou Se for, eu vou A gente Eu pego o glutão Eu vou comer todo mundo Eu vou comer, eu vou comer Eu tô com fome Eu vou comer porque eu tô com fome Eu vou comer todo mundo porque eu tô com muita fome Vou comer, vou comer, vou comer Porque eu tô com fome, tô com muita fome Tá, eu não vou Será que eu posso consertar? Eu acho que eu vou tentar consertar Pra ver se eu consigo ganhar a confiança dos tripulantes Eu vou engolir, engolir Ai, será que ele, peraí, o que será? Ele morreu? Ele morreu Ele morreu, vou digitar alguma coisa aqui Não, peraí O que aconteceu? Peraí Peraí, peraí, velho Hum Sou médica? No repórter Os corpos Os corpos Se eu reportar algum corpo Não me culpe Porque eu iria tomar um susto Por favor Ah, envia assim mesmo Se puxar o vermelho Frute Foi ele que apertou o botão Que povo cruel Vamos continuar a partida e engolir mais pessoas KKKJ Vamos engolir mais pessoas Que, 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 que Tá, onde que? É elétrica É elétrica Desviar Não, sai Sai Esse ciano Esse ciano tá muito suspeito Eu acho Eu vou engolir ele Vou engolir o ciano Engoliu, engoliu Engoliu Puxa, o azul não viu Hoje eu vou engolir mais Melhor pra mim Engoliu Vou pras câmeras Peraí, não deu pra mim ver ali não, né? Não, não deu pra mim ver Peraí que ninguém aperte o botão Eu acho que eu vou Engolir Esse rosa aqui Não, eu não vou engolir não Eu vou ver as câmeras Deixa eu ver o azul Ixi O azul tava ali Ixi, dois morreram Que foi eu que engolir, né? Eu tava Não, o ciano morreu Então eu não posso falar isso Onde? Eu tava Nas câmeras Não Nas câmeras Ok Skip Skip Eu acho que eu vou ganhar essa, gente Tá muito fácil Ninguém vai me descobrir KKKKKKK Meu Deus, velho Eles iam ajetar o azul Mano, esses caras são doidos demais Eles ajetaram o azul Coitado do azul Não tem nenhum impostor Mas tem um glutão Eles tem que eliminar o glutão Para ganhar Tá, eu vou para os escudos Onde que é os escudos? Aqui? Aqui é os escudos? Eu esqueci onde são os escudos Deixa eu olhar o mapa Escudos Ah, os escudos é lá embaixo Meu Deus Ah, mas o meu tempo de engolir tá acabando Quem eu ver eu vou engolir Os escudos é aqui Onde mesmo? Aqui Mas não, eu não vou fazer Porque eu vou engolir alguém Eu tô com fome Toma Toma, roxo Engoli Minha, minha, minha Tava muito de lixo hoje Agora Aqui Aqui vai ser aqui Ah, eu vou engolir esse verde aqui Pronto, já vou embora Vou embora Daí quando o verde chegar aqui Eu vou engolir ele Mas ele vai engolir agora Nham, nham, nham Engoli Nossa Eu acho que eu já tô eliminando geral Daqui a pouco eu vou ganhar Já engoli dois E ninguém percebeu Vou para as câmeras Vou para as câmeras Deixa eu ver Deixa eu A preta Ali o rosa tá por ali O laranja tá seguindo o rosa Só que não tem mais nenhum impostor Eu sou o único Se eu for eliminado O jogo acaba Mas eu não vou ser eliminado Porque Estou engolindo Muitas pessoas E elas são deliciosas E elas são deliciosas Sabor carne Nham, nham, nham Outro delicioso Eu ganhei Gegemo Gegemo demais Ganhei Foi a primeira vitória Minha de glutão Gegê Muito bom Não Depois eu abro Iê Voltar para a sala Vou ganhar outra Essa foi muito fácil Ninguém desconfiou Cá, cá, cá Estava comendo todo mundo Cá, 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 cá Cá, cá, cá Cá, cá, cá Cá, cá, cá Cá, 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 cá Cá, 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 cá Cá, 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 cá Cá, 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 cá Vamos ganhar outra Por favor, tripulhante Não Não quer ser tripulhante Engenheiro é legal Vou cheirinho de dinheiro Bora ganhar Não Eu não gosto de seu roja Tanto faz Eu vou ter que ser roja Tem doido Tem o conjurador Socorro Vai dar muito ruim Eu vou consertar Isso é muito importante Vou consertar agora Pronto, eu tenho que fazer minhas tasks Para ganharmos Tenho que fazer tasks Sai daqui Sai O Amogos está me seguindo Sai daqui, Amogos Sai daqui Vou ficar longe de todo mundo Porque eu quero fazer tasks É aqui mesmo? É Tem duas tasks Ah não, eu não gosto desse Não Vou estar fazendo minhas tasks Aqui Não Eu vou digitar Poxa gente Eu estava Quase terminando Até E vocês E vocês Reportam O que eu escrevo Gente Quem Tô triste Vou colocar Tô triste Tô triste Tô triste Vou esquivir Vou esquivir Meu Deus Essa partida Eu tô achando bem longa Na verdade Ela começou agora Não Oxigênios Vamos fazer o oxigênios Vou fazer a outra parte Vou fazer a outra parte Tenho que consertar o oxigênio Ah, já consertaram Agora eu vou dizer a minha próxima task Eu vou botar naquela task chata Quer saber? Vou usar a ventilação Pum Agora sim Sabe aqui Vou fazer a minha task Na elitica Para deixar a coisa Eu vou botar Não Quando eu ia fazer a minha task Não Que chato De novo De novo isso Deixa eu terminar A task Mas esse cara é muito aleatório A pessoa não é o único que pode entrar na tubulação Que frase aleatória Meu Deus Eu vou pular Não vou tentar entender esses caras Não que esses caras são muito aleatórios Muito aleatórios Mentira Que o cara Que o ágil Voltou em mim Não sou engenheiro O ágil Voltou em mim Eu estou com raiva Eu estou com raiva Vou lindar o ágil Mas eu não sou impostor Quer saber Eu vou terminar Agora ninguém vai me impedir Quer saber Que se dane Pronto Agora deixa eu fazer a minha task Em paz Eu quero fazer a minha task Da elitica Por favor Ninguém aperte o botão Deixa eu fazer essa task Vai Agora estou de boa Finalmente Terminei minha task Tá Agora onde que é Minha próxima task Que eu vou entrar aqui Depois do Pra cá É mais rápido Não sai amarelo É aqui não né Ah é ali Ficou amarelo Sai azul Ah é que legal Nossa velho Mas fica bem legal Essa outra cor aqui Mas tem que ficar Exatamente azul Tá Bora ver aqui Agora é descer No motor inferior E depois é no depósito Sai daqui Ela tem que fazer A mesma coisa aqui Ah de novo Agora eu não posso fazer Mais isso Não É que eu não suspeito De ninguém Eu não suspeito De ninguém E é Falei minha task Tonel Oh que easy Muito easy Eu não estou Minha Meu deus Quero que terminar Três Um Dois Dois Quatro Vai terminar Alguém terminará Ufa Quase que a gente Ia morrer Beleza Agora eu vou fazendo As armas Eu tenho Eu tenho meteoros Tenho meteoros Agora eu vou fazer Não Eu odeio o download Download é muito chato Vamos logo Download Eu sou muito chato Terminar logo Tá Era meteoros Não vou fazer meteoros Que massa Nham 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 Toma Meteoros é muito legal Terminei Não De novo Espera aí Deixa eu fazer Eu sou mais rápido Terminamos Muito sus Muito sus Muito suspeito Sai daqui Isso está muito suspeito Então eu vou fazer uma testa Não Agora não está mais fácil Na deita fácil sim Não Porque não estava ainda Vai Aí agora foi Nem minha tarefa Muito suspeito Não tem tarefa ali Ele tinha tarefa Muito sus Deixa eu ver É pra cá Velho Eu nem estou preocupado Que o amarelo Viu eu entrar na tubulação ali Pra mim tudo faz Eu ser eliminado ou não Eu não sei Eu não sei Eu não tenho nenhuma suspeita mesmo Deixa eu ver Terminei minhas testes Eu vou pra Eu vou entrar Eu acho que eu vou ficar Vigiando Nas câmeras O amarelo está aqui O amarelo nem Foi lá pra Apertar o botão Opa Sai 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 Lala Lida Estou muito suspeito Isso Eu acho que ela impostou Tem gente usando as câmeras Só não sabe quem é Se é a Lala Linda Ou se é o Lobo Ela está usando as câmeras sim Porque o Lobo Rodo Está valendo Muito suspeito Está muito suspeito Isso Está muito suspeito Opa Todos saíram das câmeras Deixa eu ver se ela voltou Ela voltou Ela está nas câmeras Opa Ela saiu 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 Ela Ela Certeza Certeza É a Lala Linda Alguém conserta o ator Alguém conserta É a Lala Eu vou acusar ela Vou acusar ela Vai Alguém Eu vou acusar ela Vou acusar Vou acusar É o Laranja Laranja Ela está muito suspeita É o Laranja 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 É o Laranja É o Laranja É o Laranja Está muito sus Está muito Está muito sus Sus O laranja saia e voltava das câmeras. Muito sus. Sus. Laranja. Não. Adeus, gente. Foi bom conhecer vocês. Esse laranja vai se ver comigo. Espero que ele perca. Será que era ele mesmo? Espero que minha dúvida esteja certa. Eu morri. Tinha terminado todas as testes. Como era livre? O que é isso? Quero testar. Não, mas eu não quero assistir ninguém. Espera aí. Dá para saber quem é? Espera aí. Cadê o laranja? Olha a Lalita. Ali, olha. Ela está... Espera aí. Eu vou indo para lá. Eu estou acertando que ela toda hora está nas câmeras. Certeza. Duvida que ela vai matar esse amarelo? Ela pode matar o amarelo. Olha isso, velho. Ela entra e sai das câmeras. Ela está olhando as coisas agora. E depois... Quando alguém entrar na sala, ela vai sair das câmeras. Ah! Agora você está agindo... Agindo como se fosse um inocente. Não é, Lala Linda? Sabe por que eu te acusei para ninguém perceber isso? Você é muito suspeito. Eu vou lhe perseguir. Vou lhe perseguir. Se fazendo de... Se fazendo de vítima... Eu tenho certeza que ela deve ser sobrevivente. Se não for sobrevivente, ela pode ser... Conjurador ou faxineiro. Porque ela não mata. Volta no laranja. Vai passar o sol. Vai passar o sol. Vai passar o sol. Porque não é da área da ponte. É. Meu Deus, mano. Está 5%. Lascou. Gente, eu vou sair dessa partida aqui. Porque... Vai ser... É a última partida agora. Porque... Se eu não sair... Vai acabar... Vai descarregar o celular. Está a última partida. E Glória a Deus desbugou. Glória. Espera aí. Eu não quero ficar com isso, não. Vou alternar. Não quero. Não quero. Cadê? Aqui. Não gostei desse. Festa de verão. Espera aí. Escolher esse. Tá. Agora deixa eu ver aqui. Identidades. Impostor. Vou ganhar alguma coisa. Aê. Tá, Dada. Eu quero pular isso. Ah, agora não tem mais como pular. Vou jogar outra partida aqui. Todas as identidades, não. Identidades aleatórias. Vamos. Aí, ó. Agora desbugou. Ainda bem que desbugou. Agora eu acho uma partida facilmente. Aê. Muito legal. Que legal. Vamos chegar. É, tá. Você tá dando niin, tá. E, ó. Não, minha internet falhou, ficou travado, não, não, aí agora eu sou laranja, eu não queria ser laranja, eu sou tripulante, não, não, internet, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou tentar andar, o que eu desconectei, reconectei, vamos, eu fechei a minha porta na minha cara, bora, não, isso aqui é mais importante, não tem ninguém aqui, peraí, 2, 1, não, isso ainda vem que reportaram, rainha limão, injeção guia, onde você encontrou o corpo? Ah, então vou votar na areia, não, peraí, eu vou tirar o áudio aqui, olha assim, quem? Pode votar Alguém, alguém, sus? Ok, alguém sus? Ah, gente, essa vai ser a última partida mesmo, já tem 24 minutos o vídeo Ok, vou votar no roxo, ok, roxo Eu, eu nem vou pedir as provas, porque eu nem sei, eu nem vou pedir as provas Peraí, mas quem foi eliminado foi o amarelo O amarelo é neutro, já ajudou, já ajudou bastante Só que eu sou inútil aqui, né, não sir pra nada Peraí, eu tenho meteoros, não, não tenho meteoros Vou fazer minha task, peraí Não, download, não, eu odeio download Vai, faz logo essa porcaria de download, porque eu odeio download, bora 10 segundos, 1 segundo, eu não gosto de ficar aqui não Sai Sai, vou ficar longe Longe, longe, longe Sai, Slender Socorro, socorro Até agora eu não achei nenhum corpo pra falar a verdade, viu Ah, download, de novo, é muito chato esse download Não vou deixar pra fazer por último download Download eu vou deixar por último, que é o mais chato Vamos chegar lá Vamos chegar lá Vamos chegar lá Já tem gente nesse Aí, 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 aí Consertamos Agora eu faço essa aqui, já tá aqui perto, né Nossa, eu acho que tentaram me... Tentaram me... Tentaram me... Não Ganhou Vocês ganhou Sim Não, mas não Eu não tô Sim É descida Eu quero nivelar a cozinha Para pegar o jeito que já foi Porque não adianta Ah, que chato, perdemos Deixa eu coletar aqui Ehhh Ganhei um monte de coisas Deixa eu abrir a caixa Não Pô Legal Então gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Fui favor até mais Tchau Ah, não se esqueçam De uma coisinha A palavra sagrada Palavra não a frase Deixa o like e se inscreva Pô Taero